Market, mais de 120 lojas perto de você. É preço, é perto, é Supermarket. O sábado de vacinação na capital é a vez de quem tem 23 anos. Fiquei preocupado, eu pensei que eu nem ia tomar. Chegou o dia, graças a Deus, depois de mó tempão. Nossos repórteres encontram o condutor do metrô que conseguiu frear a tempo e evitar uma tragédia no acidente em Acarito. O que eu pude fazer de imediato foi dar uma atração de emergência para que pudesse reduzir o máximo a velocidade, para que o impacto então não fosse tão forte. A denúncia de abandono de um bem público em Niterói. O prédio onde funciona o Iazerge está caindo aos pedaços. O prédio tem seis andares, mas apenas o térreo está funcionando. A ex-deputada Flor de Lis deve ser transferida ainda hoje para um presídio de Bangu. E o Fábio Jutzi bate um papo com o Jorge Aragão. Vamos juntos, o RJ1 está começando. Meio dia e dois, boa tarde para você. A cidade do Rio espera a chegada de novas doses para que o calendário de vacinação continue avançando. Hoje é dia dos jovens de 23 anos e a prefeitura diz que o estoque só dura até terça-feira. Vamos ao vivo conversar com o Danilo Vieira. Ele está em um posto de vacinação. Lembrando, Danilo, hoje os postos funcionam até mais tarde. Boa tarde para você.